Música Soldados do Pitolemeu estão passando Não! Vamos esperar até o sinal Não acredito que deixou algo tão importante nas mãos de uma mulher Como que a frota vai receber as ordens? Paciência, César O destino decide Venha! Vamos ao campo da batalha! Medjai, cuide da retaguarda Muitos duvidaram da Aya Todos eles acabaram mortos por sua lâmina Ei! 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 Defenda César Saiam do caminho Prepare-se A esquerda Espero que seja tão hábil com o arco quanto dizem Ou vamos morrer! Você cuida da estrada Eu vou cuidar desses imbecis Estranho falar assim de compatriotas Qualquer um que desista do nosso povo Não é meu compatriota Atrás, homem! Atrás, homem! Estamos cercados! Estou trabalhando aqui Trabalhe mais rápido Atrás de nós! Se aproximando! Tem mais! Se aproximando de nós! Faço o que posso com as flechas, Romano Ah! Isso não é bom O que é isso? Torço pra gente não descobrir, César Rápido! Talvez tenha pra fugir Ai! Caramba! Você não vai fugir Vamos ter que lutar Prepare-se, César Vai ser a pior batalha que já teve na sua vida Não pode ser tão ruim É o próprio Osiris As flechas só deixam ele mais irritado Deixe a briga mais firme Meu foco é não sermos pisoteados Egípcio! Tenho uma ideia Se livre dessa coisa de uma vez Vamos chegar ao farol muito em breve Não teremos mais estrada Jogue com força Sem por matar um elefante? Ah! Não tenho mais nada pra jogar E agora vai aqui Ah, no olho No olho sim Eles cantarão sobre nós, Bayek! Agora Temos que ir até os barcos Seremos heróis De espada e alma De espada e alma Segunda e alma Temos que ir, Liga de malad ранwatce Atos Não para Ah! Ah! A fileira tem três estádios. Segundo os nossos batedores, Potino é o líder da investida. Deixe os soldados distraídos, Cesar. Eu vou cuidar do Potino. Atvitorian! É isso! Cortem eles ao meio! É hora do seu julgamento! A batalha do Nilo! Mate Potino! A batalha do Nilo! Cortes! Morte! Vem ali neles! Morte! Vem ali neles! Vem ali neles! Vem ali neles! Vem ali! Vem ali! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! O tolo, enfim, aparece. Vai ver seus deuses em breve. Vai, Kitsiwa. Vamos, enfim, lutar. Está pronto para o seu fim? Prepare-se para ter julgado os septílios. Você logo vai estar no duat. É o limite da sua fúria, Medjay. É por isso que seu país é tão fácil de dominar. É, pode latir à vontade. Acorde a minha fúria. Você vai ser julgado, septílios. Chama isso de ataque? Desista dessa luta sem sentido. Vai morrer, seu tolo! Desista! Direi a todos que morreu como herói, não como traidor. Maldito seja! Nossa! Vou arrancar seu coração para servir aos procotilos, septílios! Fique no chão! Não, 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 não. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Aê! Sentiu minha falta? Chega, Bayek. Septílios é um romano. Deixe que nossas leis cuidem dele. Ele matou o meu filho! Estou cadятся carroso! Oh, sungguro! Váipega! Enferno apontas! Em seguida! F short,OTO Sam egal. Los autos. Nossa, esse final foi bem cinematográfico, hein? Parabéns, Ubisoft. O faraó está morto! Caralho, formando os filhos da puta! Por que o Bike não enfiou a lâmina na cabeça desse cara quando ele estava dando soco? É porque ele queria fazer o cara sofrer, ele queria esmurrar o cara. Ele não queria só matar, ele queria descontar toda a tristeza e ódio dele pela morte do filho no cara. Tudo, pelo que trabalhamos por tanto tempo, agora é nosso. Derrotamos os nossos inimigos. Só eu posso guiar o Egito a uma nova era de prosperidade! Olha que filha da puta, meu! Eu vou dizer mais, se esse cara sobreviver, eu não sei se tem mais uma missão ou duas pra acabar, se esse cara sobreviver, vai ser muito foda. Porque na vida é assim, nem sempre os maus pagam, quer dizer, o que eu quis dizer é, na vida é assim, a injustiça cai sobre os bons e os maus. Septymios ficará livre, nós banidos do palácio? Eu não te culpo pelo sangue nos seus olhos, mas me escute um pouco. Fale, rápido! Ou ficará do lado errado da minha lâmina. Seus serviços não são necessários. Cleópatra pagou o ouro que devia. Perdão, Ania. Perdoar? Demos tudo a ela! Entregamos a porcaria da coroa e ela ficará ao lado dele! E como isso é justiça? Septymios deveria ser julgado por Roma. E César vai proteger a ordem? Foi necessário fazer concessões pela rainha. Quem matou o nosso filho é seu aliado agora! Sabe que vamos fazer de tudo pra que ele seja morto, não é? César, culpa você pela morte de Ptolemeu? Um faraó, um deus, pai, é que não posso mudar isso. Que se dane o que o César pensa! Foi com a Cleópatra que eu fiz o meu pacto. Me dê tempo, Ania. Vou aliviar a situação para nós. Até lá, eu imploro, tenha cuidado. Nem tudo é como parece. O cara foi absolutamente sensato no discurso dele. Agora não é a hora da porrada. Agora é a hora de ter calma. É difícil, mas é necessário. Tenho muitas palavras e nada pra dizer agora. A Cleópatra foi envenenada por Roma. E nós pela traição dela. Nós vamos queimar com o Egito. A ordem se fortaleceu. Eles têm Roma. Espera, espera. Estava errado. Eu sou o responsável. Quando meu filho morreu, eu os ataquei com raiva e ódio. Mas isso deixou eles mais fortes. Mesmo com diferenças, nós lutamos unidos para pôr Cleópatra no trono. Nós fomos enganados, amigos. Mas pelo menos isso nos reuniu. Agora os inimigos se protegem com coroas. Tramando sobre as sombras de reis e rainhas. Mas quem irá trabalhar entre as sombras pelo povo? Nós vamos. Algo surgiu com o que fizemos. E isso começa agora. Nós vamos continuar a luta e defender a liberdade do povo. E mesmo sendo pequena. Nossa irmandade é a única chance. E nosso reino será sem coroas. O que acreditamos, nossos valores, nosso credo, nos unifica. E eu prometo, em nome dos filhos do Egito, que serei o pai que não fui naquele dia em Siuá. Pela Irmandade! Pela Irmandade! Estava certo. Eu confiei na deusa errada. Há uma dúvida que permanece. O Septimius. Ele pegou o cetro de Alexandre. Por quê? Realmente. Ele e Flávio se interessaram pela tumba de Alexandre. É um começo. Fale com a Aya. Antes de falar com a Aya, eu preciso vender meus equipamentos aqui. Está aqui pertinho, aqui do lado. E aí eu vou falar com a Aya. Boas-vindas! Posso ajudar? Boas! Boas! Boas!